Então, onde é melhor morar? Lisboa ou arredores? Vamos falar mais sobre isso? Vem com a gente! E pra quem tá chegando agora no canal, meu nome é Renata Como é Guilherme? Nós somos o canal MyEckPlace Nós mostramos um pouquinho das freguesias aqui da área metropolitana de Lisboa pra vocês E falamos um pouquinho de como é viver por aqui E depois de estar um pouco mais de um ano aqui em Portugal A gente começou a falar um pouquinho sobre o estilo de vida Pra ajudar quem quer vir morar pra cá Ou quem já mora aqui e tá com alguma dificuldade em escolher onde ficar Então, nós estamos aqui pra dar uma forcinha E também, né? Até pras pessoas que moram e são daqui de Portugal Poder discutir um pouco com a gente, contar um pouquinho da sua história também E ajudar a todo mundo, né? Isso mesmo! Então, assim, morar em Lisboa ou nos arredores de Lisboa? Estamos falando aqui dessa região, tá? Não do norte Do norte existem outros canais super bons também que falam sobre isso Nós estamos aqui na área metropolitana de Lisboa Então, é daqui que nós vamos falar da nossa experiência É porque também é daqui que a gente conhece realmente um pouco E esse pouco que a gente conhece, a gente pode aí estar compartilhando com vocês Quando a gente chegou em Portugal, nós ficamos em Pinhal Novo Como muita gente sabe, acompanhou aqui os nossos vídeos E Pinhal Novo é uma freguesia vila, né? Vamos falar assim E menorzinha, mas que tem, tinha tudo o que a gente precisava Toda a estrutura tinha E agora nós estamos em Lisboa E Lisboa tem tudo Então, assim, nós vamos falar sobre cinco diferenças mais importantes No nosso ponto de vista, que devem ser consideradas A primeira é Agito ou calmaria? O que você prefere? Você gosta de uma cidade mais agitada? Ver mais pessoas? Sair pelas ruas? Encontrar bastante gente? Carro passando? Trânsito? Ou não? Uma vida mais calma? Uma vida com menos pessoas? Menos trânsito? Mais gente andando a pé? O que é melhor pra você? Esse é o ponto de se verificar Em Lisboa, todos nós sabemos que é muito mais agitada Sim Então, Lisboa, lógico, tem algumas regiões dentro de Lisboa Que são tranquilas Sim Mas, em geral, vamos falar assim, ela é muito mais agitada Muito mais E você sente isso a hora que você chega na cidade Então, assim, dá pra perceber bem a diferença Entre, por exemplo, Pinhal Novo e Lisboa Isso mesmo Já em Pinhal Novo, já é muito mais tranquilo Hoje é uma cidade mais pacata Lógico, tem só as festas, tem só as feiras Mas, em geral, no dia a dia, é muito mais tranquilo Assim como nos próprios arredores de Lisboa Como a Margem Sul A gente sabe também que tem alguns pontos Dependendo dos momentos do ano Que são muito agitados Mas, normalmente, são mais tranquilos Sim Por exemplo, a gente visitou Vila Franca de Chira Barreiro E Setúbal mesmo Setúbal São lugares mais tranquilos Sim Costa da Caparica Chaneca Enfim Costa da Caparica no verão não é tranquilo É, no verão não, né Mas, no dia a dia É mais tranquilo Lógico Se a gente for falar da praia A praia, tanto o sol é agitado É, é isso aí Mas, assim, a cidade em si E os grandes centros Não são tão agitados como Lisboa Então, considere esse item Como o que é mais importante pra você Agito ou calmaria? Isso mesmo Segundo item que a gente gostaria De compartilhar com vocês Comércio em abundância Ou comércio mais restrito? Lógico Todo mundo gostaria de tudo que quer fazer Em termos de comércio Ter a sua disposição ali próximo É Em Lisboa você vai encontrar Com mais facilidade Você não vai encontrar, por exemplo Um tipo de serviço só Dentro de Lisboa Você vai encontrar em vários lugares De Lisboa esse serviço Diferente de algumas regiões Nos arredores Sim Por exemplo, o Pinhal Novo A gente que ficou lá Durante alguns meses A gente, onde a gente morava E na região onde a gente frequentava A gente, por exemplo Não encontrava uma lavanderia Cefs Cefs E a gente sabe que tem É, hoje E hoje tem mesmo Eu até te sigo uma no Instagram Que é bem legal Mas que tá lá em Climhal Novo Mas, por exemplo Quando a gente mora aqui em Lisboa Nós temos pelo menos Cinco Aqui Pertinho da gente Que dá pra ir a pé Então olha a diferença Entendeu? Não é que não tenha Tem muitos lugares Tem muitos lugares nos arredores Que tem todo tipo de comércio Sim, sim, sim Mas são mais restritos Isso mesmo Em Lisboa é Tem tudo E em grande quantidade Você pode escolher qual que você quer Isso Então esse é um ponto também que deve ser considerado Sim Você liga de andar um pouco mais E um pouco mais distante Pra buscar um determinado comércio que você precisa Se você não liga pra isso Ok Agora, se você tem algum problema quanto a isso E você precisa que esteja todos esses comércios Vamos dizer assim A sua disposição próxima de você Então você vai ter que olhar muito bem Com carinho E lógico que a Lisboa seria o local mais ideal Mas estamos falando num geral Num panorama geral da região Então é Comércio em abundância ou comércio mais restrito Esse é um ponto pra considerar também Isso mesmo E se você tá gostando do vídeo Deixa um like pra gente Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações Pra ficar por dentro dos próximos vídeos O terceiro ponto é o transporte fácil Lisboa é uma cidade que funciona muito bem Em termos de transporte Porque tem metro Tem autocarro Tem os elétricos Tem comboio Tem comboio Tem trotinete Tem bicicleta disponível Que você pode pegar pelo aplicativo Uber Boat Tudo em grande quantidade Então assim Não há dificuldade em se locomover Dentro de Lisboa Se você precisa se locomover Constantemente Por conta do seu trabalho Do seu dia a dia Lisboa tem essa facilidade Você consegue estar em qualquer lugar de Lisboa Muito fácil Se você está nos arredores Talvez esse transporte não seja tão simples assim Você precisa estudar mais Eu acho assim Não é que não tenha transporte Tem Tem Tanto que em Pinhal Novo mesmo Eu achava uma cidade Um lugar Muito bem localizado Pela estação Está ali dentro A estação de comboio Então com essa estação de comboio O acesso a Setúbal era fácil A Lisboa era muito fácil Então se você vai para os arredores Você tem que estudar mais Essa que é a questão É verdade Lisboa não precisa estudar muito não Lógico que você pode estar falando também Que ah mas eu utilizo o carro Sim você utiliza carro Ok você pode ir para qualquer lugar Mas para quem precisa do transporte Ou gostaria de estar utilizando o transporte público Tem que se pensar nisso aí Sim Até porque gente Não vamos falar de custo de vida nesse vídeo Nós vamos fazer um outro específico disso Mas é considerar o seu dia a dia mesmo Você imagina que você vai trabalhar em Lisboa por exemplo Mas vai morar na Charneca da Caparica E você vai todo dia vir para Lisboa Considere isso Vindo de transporte público ou de carro De carro existe um trânsito Um trânsito na ponte Você vai enfrentar isso sempre Existe o pedágio Fora as complicações que você tem de estacionamento Em Lisboa Não que seja difícil ou longe A nossa noção de distância aqui em Portugal É muito diferente do Brasil por exemplo As coisas são mais próximas Mas você imagina todos os dias Ter que cruzar uma ponte Pegar um trânsito Pensa nisso É bom para você ou não Tem que se considerar O quarto item que a gente queria ver com vocês É sobre o arrendamento ou compra de imóveis Quanto ao valor Se o valor é maior ou o valor é menor Tem gente que tem mais condições Tem gente que tem menos Que nem nós falamos Nós não vamos entrar nesse ponto Mas você tem que pensar nisso Em Lisboa, lógico que os imóveis são mais caros Tanto para arrendar quanto para comprar Quanto para comprar Nos arredores, são sim mais baratos Então você tem que pensar nisso Qual que é a sua condição? O que você espera? E pensar muito bem no conjunto da coisa Não adianta você também buscar um lugar Que você acha que é um pouco mais barato Nos arredores E de repente tem que ficar comprando um carro Porque o transporte para você é mais complicado Então acho que tem que ser verificado isso Realmente é uma verdade sobre o custo do arrendamento Ou da compra de imóvel Lisboa mais caro Arredores mais barato É fato Só que também tem um outro ponto É o quanto o que você vai encontrar Então Lisboa, pelo seu tamanho Tudo direitinho Lógico que você vai encontrar variações de valores Você vai procurar bastante Mas você encontra variação de valores Lógico, mais próximo de estação do metro É mais caro Mas se você não se preocupa de dar uma boa caminhada Para chegar em uma estação Ok, você pode encontrar algo Um valor mais acessível O mesmo vai acontecer nos arredores E o quinto ponto a se considerar São as opções de lazer Então assim, Lisboa É lazer para todo lado que se olha Só o fato de sair pela rua E olhar para os prédios E olhar Já é um lazer Tem para todos os gostos Tem Tem muitos parques Tem muita atividade ao ar livre Tem coisas pagas e não pagas Muitos bares Muitos restaurantes Todo tipo de opção de lazer Muitos museus para você ir E nos arredores Lógico, depende de onde você vai ficar A gente fala arredores Pode ser, por exemplo, litoral Praia Ah, praia para mim é suficiente É lazer, não me importo com mais nada Ok Então é isso que você deve considerar O que tem aonde você vai ficar? Como são seus fins de semana? Você gosta de sair sempre? De pegar um transporte para ir para outro lugar? Para conhecer? Ou você gosta de ficar ali na sua cidade? No seu bairro? O que tem nesse bairro? Então eu acho que esse é um item importante para se considerar O que tem onde você vai morar? Exatamente Isso depende muito realmente de como você vive Tem gente que realmente faz questão de ter muito lazer Todo dia quer fazer alguma coisa Então tem que pensar nisso E tem gente que não Que gosta de ficar em casa Gosta de assistir um bom filme Não liga muito Nos finais de semana que resolve ir para algum lugar E aí tudo bem Você pode escolher algum lugar Como por exemplo Pinhal Novo Que a gente adora A gente adorou É um lugar muito mais tranquilo Mas tem as suas opções de lazer também E final de semana A gente pegava um comboio E ia cada final de semana para um lugar diferente No dia a dia A gente usava a praça Na frente da estação Para nós era um lazer Era um momento de descanso Era ir até a praça Sentar Tomar um vinho Ficar lá com o Zeca Era muito gostoso E aqui em Lisboa A gente vai para qualquer canto E muitos miradouros Muito lugar para visitar Muitos parques Enfim Depende de cada um Não estamos falando Do que é bom ou ruim Mas coisas importantes Que você deve considerar De acordo com o seu dia a dia Seu estilo de vida Exatamente Enfim O que colocar na balança? Eu acho que a primeira coisa E a mais importante É qual vai ser o seu trabalho Você vai trabalhar em uma empresa? Você vai ter sua própria empresa? Ela é home office? Não? Acho que isso é o mais importante Qual vai ser o seu trabalho? O quanto você vai ter que se deslocar até ele? Esse é um ponto muito importante da balança E esse é outro ponto É a tua família Você tem crianças Você não tem Então isso é outro ponto Que você vai ter que levar Colocar na balança Porque o lazer não é só seu São deles também Exato As escolas As escolas Onde vão estudar A própria parte de transporte Enfim Você tem que começar a pensar Em vários pontos Para você decidir Aonde Eu quero ficar em Lisboa Eu quero ficar nos arredores O que eu acho mais assim Que tem que ser feito Tem que ser feito Para quem está no Brasil Já começar a pesquisar muito É Tudo o que tem Aonde você pretende morar Não é só o imóvel Que é importante Então assim Ah, achei um imóvel Sei lá Em Montijo O que tem em Montijo? Vai no Google Google tem tudo Na verdade Você vai conseguir ver o mapa Você vai conseguir saber Qual o mercado mais próximo do imóvel Qual é o transporte Para chegar ali Baixa o aplicativo Movit Que eu já passei também Em outros vídeos Mas acho muito importante Porque pelo Movit Você consegue saber De onde para onde ir Quais as formas Que você tem para ir E até valores É muito legal Então faça Esse tipo de experiência Ah, esse lugar aqui Eu gostei Tá Então vamos pesquisar A respeito dele E Google Google, Google, Google Isso mesmo, gente Acho que vocês tem que Entrar Verificar a região Que vocês querem Que vocês gostem Que vocês olharam Pô, eu gostaria de morar Nessa região E investigar Todos esses pontos Que nós falamos Para vocês Não esquecer disso Não se esqueça Que você não vai ficar Um dia, dois dias Você vai viver Nesse local Então você tem Você tem que pensar Nos dias da semana Que são os dias Normais Que geralmente São os dias de trabalho Enfim E nos seus dias de lazer Sim E para tudo isso Você tem que verificar O que? O que você vai fazer Como você vai Se você precisa De algo próximo de você Enfim Você tem que fazer O seu estudo A sua liçãozinha De casa também E perguntar Para outras pessoas Inclusive Para os youtubers A gente tenta ajudar Com o que a gente Tem de experiência Mas nada melhor Do que você mesmo Fazer a sua pesquisa Pode ter certeza Porque a nossa experiência Lógico É a nossa experiência É aquilo que a gente Está vivendo Pode ser muito diferente Da experiência Que você possa vir a ter De acordo também Com o seu estilo de vida Exatamente Então tem que Tomar cuidado também Com as informações Nem todas são soberanas Então assim Pesquisem bastante Ouvem bastante gente A respeito das cidades Os próprios portugueses Estão aí Para ajudar A gente Inclusive Acho que é uma boa É uma boa pergunta Para fazer Para todos que nos assistem E vocês? O que vocês acham? Vocês preferem morar Num grande centro Ou nos arredores? Deixa nos comentários Exatamente Quais são os pontos Que vocês verifiquem Para essa decisão De vocês? E a gente sabe Que tem muitos portugueses Que seguem o nosso canal Que nos deixa muito felizes Exatamente A gente gosta muito De compartilhar com vocês É E eles colaboram muito Dão muitas opiniões No canal Então coloca a sua opinião Sobre isso Qual o melhor O que você tem a dizer Sobre o lugar Onde você mora É bom ou não é? Vamos ajudar o pessoal Que está querendo vir morar Para cá Que está se planejando Para vir para cá Ou as pessoas mesmo Que estão aqui em Portugal Estão pretendendo Mudar de uma região Para outra região Isso Porque a gente sabe Que Portugal Tem gente que não conhece Ainda muitos lugares Então é um jeito De a gente estar Se ajudando Vamos todos Se ajudar A gente também Está procurando Um novo lugar Para morar Porque a gente já viu Que não precisa estar Em Lisboa Pelo nosso estilo de vida Exatamente A gente consegue Estar nos arredores Então estamos Na fase de pesquisa Dos arredores Quem quiser Ajuda a gente A ir nos comentários Com o seu parecer Isso mesmo gente Vai ajudar bastante A gente também Sim E quem sabe A gente não faz um vídeo Depois sobre Esse lugar Na qual De repente A gente vai morar Isso Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo Até mais pessoal Tchau 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 tchau